Às vezes acontece, por exemplo, de uma família, mesmo que não seja espírito, família católica ou de outra religião, acontece, por exemplo, de algum familiar que está incorporado em casa, que está com a mediunidade torturada em casa. Então, acontece, às vezes, eles nos chamarem para prestar algum tipo de assistência. O que nós temos que fazer nessas ocasiões? Prestar assistência no lar mesmo? No lar, via a pessoa do centro? Não, porque, conforme o caso, dois ou três, ia até o lar. Nunca sozinho. Ninguém deve dar paz sozinho, porque não sabe o que está do outro lado. Ah, é? Essa questão do passo que você está falando, isso em qualquer situação, por exemplo, mesmo que seja um caso, dar um passo em uma pessoa que está apenas enferma, alguma coisa assim, também não é aconselhado? Não, se é gente nossa, da nossa família, qualquer um de nós pode estar no passo. Mas, se não é nossa família, nós não sabemos. Então, não é dois sozinhos. Sempre de três, não é dois, três? Dois, no mínimo. No mínimo, né? Porque um assiste o outro. Então, ali no caso, no lar, ali, a gente sabe que o fator moral é que prepondera nessas ocasiões, não é verdade? É. E a gente sabe das nossas limitações, das nossas imperfeições. O que a gente pode fazer, nesse caso, para ajudar? É o passo? É a conversa? É o passo? É a conversa? É a conversa? Se a pessoa está em casa, né? Isso. Se está em casa. Há um grupo, meu filho, que faz o seguinte. Se uma pessoa necessitada, eles mandam dois ou três. Dois ou três ficam orando. que, no caso, negação mental. Porque aí a equipe de sustentação também é ajuda, né? É. A equipe de sustentação está orando. e saíram casos mais complexos que essa. Que o grupo já tinha bastante tempo, tendo criado pessoas, especialmente senhoras, habilitadas a ficam orando, a ficam orando, dá o passo. Agora, um negócio interessante. Muitas pessoas afirmam que seria interessante, por exemplo, um médium já desenvolvido, um médium de incorporação, participar desse acontecimento, dessa circunstância, e possibilitar, então, permitir a passividade a entidades. Isso é aconselhado ou não? Não. Aqui, teve um caso que ficou mais ou menos um curso. Aqui em Berabra? Aqui em Berabra. Ela era... muitas pessoas afirmam que seria interessante, por exemplo, um médium já desenvolvido, um médium de incorporação, participar desse acontecimento, dessa circunstância, e possibilitar, então, permitir a passividade a entidades. Isso é aconselhado ou não? Não. Aqui teve um caso que ficou mais ou menos contente. Aqui em Berabra? Aqui em Berabra. Mas se ela recebe um assessor perto da pessoa que está doente, ela deixa o doente pior. Ah, é? A pessoa receber o passo fica pior? Fica pior porque ela não sabia que o senhor disse o senhor em todo caso também, Chico, interessante também. Tive um companheiro nosso, certa vez, que chegou para mim e falou, Leonel, eu gostaria que assim, porque ele é médium passista, então, ele transmite o passo toda semana. Ele perguntou para nós assim, eu gostaria que depois que nós terminássemos os médiums passistas e transmitir os passes às pessoas que estiveram conosco, nos irmãos nossos, eu gostaria de receber o passo também, porque senão eu vou para casa e na noite e no dia que eu transmito o passo eu não consigo dormir. Ele disse que o senhor pode para o senhor não queixar porque ficou sem dormir. É, ele fez esse comentário agora. Ficou sem dormir porque deveria a entidade que eu acompanhei no início do desenvolvimento mediúnico. O médium deve se desenvolver perto do grupo ou fazer desenvolvimento em casa? Qual que seria o mais? Não é melhor chegar no lado. Atender a desenvolvida no grupo. No grupo, né? Em casa para mim, cheio de novo. não é melhor não é melhor não é melhor